Música Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda é pra tu ver Eu tô com um boy de AZ Eu gosto até desse louco Mas tá brincando comigo quando eu rebolo Quem tá perdendo é você Oi? Te liguei e deve tá ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei e deve tá ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar Senta E quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar Vai, aproveita aí em casa e senta Vem, vai Senta 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 O espaço VIP Clara Martodi Seja muito bem-vinda Clarinha O espaço VIP Obrigada Obrigada O prazer é todo meu Já fazia tempo que a gente Que a gente tava tentando vir pra cá Mas nunca dava pelos horários E aí 2020 já começou dando tudo certo Vai direito, né? É, sim Claro Como foi que a música entrou assim na tua vida? Tu já tinha esse contato desde pequena? Eu sempre tive porque a minha avó canta, né? Uma coisa mais linda assim, minha avó E eu tenho um tio também que ele é maestro e tudo Então eu tava sempre ali vendo Minha avó toca piano também de ouvido Então foi nem que eu não quisesse Não tinha como É E aí eu ouvia minha avó cantando E eu começava a cantar e ela começou a me incentivar Meu pai não queria muito não, porque ele tinha medo Mas ela insistiu, então eu agradeço a minha avó por estar aqui hoje Bacana Minha avózinha E quais foram as tuas, assim, quando a gente começa a cantar A gente sempre tem aquelas inspirações, né? De cantores, que você gostava de ouvir Eu acho que todo mundo, né? Assim, acho que falar em cantora A gente, principalmente da nossa geração, assim A gente fala de Ivete Sangalo, né? Não tem como não falar dela Então logo que eu comecei a cantar Duas cantoras que eu gostava muito e gosto até hoje Que é a Ivete Sangalo e Maria Bethânia Pra mim são as melhores do Brasil, assim Clara, e pra quem não conhece você O que é que a Clara apresenta nos shows? Débora, hoje eu posso dizer que Eu tô assim, entre o funk, entre o reggaeton Entre a swingueira É um show muito dançante Então eu vou chamar meu maravilhoso diretor musical, Felipe Mendes Arrocha, Felipe Dá o teu nome, Felipe Ele sempre dá o nome, Felipe É só poder Bota a mão no joelho Dá uma baixadinha Vai mexendo gostoso Balançando a bundinha Bota a mão no joelho Dá uma baixadinha E vai mexendo gostoso Mexe, ordinária Agora mexe Mexe, mexe, neguinho Agora mexe Mexe, mexe, lourinha Agora mexe Mexe, mexe, neguinho Agora mexe Balança, Clara, pra lá, vai E mexe, mexe Mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo Vai mexendo gostoso E mexe, mexe Mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo Agora a gente vai Só no sapatinho Espaço, Felipe, assim, vai Vai levantar e dançar Vai, vem Vai mexendo gostosinho Vai, vai E vai no sapatinho Agora sim, ó Segura A lourinha, ô lourinha Moreninha, moreninha Vai Olhando põe, põe, põe Me fazendo enlouquecer Olhando põe, põe, põe Agora sim, ó E conheci uma menina Que veio do sul E pra dançar o tchan E a dança do tchu-tchu Deu em cima, deu embaixo Vai clara E na garrafinha Deu uma raladinha Agora Débora Lima Mostra pra você A dança do tchu-tchu Bota o neguinho, vai Bota a mão nu Dá uma baixadinha E vai mexendo gostoso